Gugu Liberato, Antônio Augusto Moraes Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato, ou simplesmente Gugu, nasceu em São Paulo, no dia 10 de abril de 1959, e faleceu em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 21 de novembro de 2019. Foi apresentador de TV, empresário, ator, cantor, e artista plástico brasileiro, filho de imigrantes portugueses, na adolescência Gugu, escrevia cartas para Silvio Santos, sugerindo programas, e terminou por contratado, começou na TV, aos 14 anos de idade, com assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos no SBT, estreou seu primeiro programa em 1981, no ano seguinte, começou a apresentar o Viva à Noite, seguido pelo Sabadão Sertanejo, Domingo Legal, e Gugu, seu último trabalho na TV, foi no Talent Show Canta Comigo. Gugu era considerado um dos mais consagrados apresentadores da história da TV brasileira. Em 20 de novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda, em sua casa em Orlando na Flórida, nos Estados Unidos. No hospital, seus familiares solicitaram que um médico brasileiro amigo da família viajasse até os Estados Unidos, para avaliar o quadro clínico, para então decidir como proceder diante de tal situação. A morte de Gugu foi confirmada no dia seguinte. Sua morte causou uma comoção nacional, falecendo aos 60 anos de idade. Seu corpo está sepultado, no cemitério Getissemani, Morumbi, São Paulo.